Faltam menos de 24 horas para o primeiro clássico da época de handball. Futebol Clube do Porto e Sporting medem forças este domingo depois de no ano passado terem levado à negra a discussão do campeonato. Eles também, como nós, mudaram de treinador. Logo, algumas coisas vão mudar, de certeza, o modelo de jogo, a filosofia, tudo vai mudar. Não conhecemos, estamos a analisar ainda, vamos ver como é que corre amanhã. Apesar das alterações na equipa técnica, a espinha dorsal do Sporting mantém-se. É certo que perdeu Rui Silva, mas conquistou Carlos Carneiro. No entanto, para Gilberto Duarte, a arma mortífera do Leão é outra. Eles têm os pontos muito rápidos, jogam muito no contra-ataque. Lá está, que é um dos pontos fortes do Sporting nos últimos anos, tem sido o contra-ataque com as pontas e que vamos ter que tomar muita atenção nisso. Tem um bom lateral esquerdo e foram contratar um guarda-redes, não conheço bem, mas vamos ver como é que corre. Lá está, só amanhã podemos ver como é que será o jogo. Do lado do Futebol Clube do Porto, o volume intenso de jogos poderá dar ao treinador adversário algumas indicações importantes para contrariar a supremacia à Sol e Branca. Uma delas, o facto de na segunda parte a equipa perder algum ímpeto ofensivo. Foi uma coisa que aconteceu nos últimos dois jogos, verdade, e é uma coisa que estamos a tomar muita atenção e que estamos a tentar melhorar esse aspecto. Porque ao nível que nós queremos chegar não podemos ter parazens durante dez minutos, por isso é um aspecto que estamos a treinar e que não podemos voltar a ter. Estas duas semanas serão de exigência máxima para o handball do Futebol Clube do Porto. Depois dos jogos da Liga dos Campeões, vem aí o pico alto do campeonato com a visita ao Sporting e a recepção ao Benfica. Os dois clássicos são separados por três dias, exatamente o mesmo espaço temporal entre o desafio na Sérvia e o jogo em Lisboa. Sabemos que entre o jogo da Sérvia e o Sporting já havia muito pouco tempo para descansar, para preparar o jogo do Sporting, mas não pensamos nisso. Temos agora o dia 12 para preparar e vamos aproveitar o máximo tempo possível para nos prepararmos o melhor possível. A equipa de Ricardo Costa viaja para Lisboa com a mala cheia de moral, depois da boa prestação na Liga dos Campeões que permite manter o segundo lugar no Grupo C. O embate entre candidatos ao título é este domingo às três da tarde na Marinha Grande.